Agora, Daniel, ao mesmo tempo, muitos se esquecem da importância da qualificação para tentar encontrar uma oportunidade melhor lá, embora muitas vezes ela já esteja preenchida pelo nativo, né? Sim. Aí muda totalmente desse cenário, Pitólio, porque é o seguinte. Pessoas qualificadas, qualquer país do mundo quer, né? Pessoa com graduação, mestrado, doutorado, um título, uma especialização, um destaque, qualquer lugar do mundo quer essa pessoa. Essa pessoa não vai passar perto lá. Essa pessoa vai chegar num cargo gerencial, num cargo de estrutura, e ela vai poder efetivamente ali se deslanchar. É um cenário totalmente diferente. Tanto que se você for ver hoje, dos clientes nossos que vão para Portugal, eu diria para você 100% não voltam, tá? Porque são pessoas que vão já com um cargo bacana num determinado lugar, já tem uma oferta de emprego, essa oferta de emprego é sólida, ele já contatou uma empresa, ele já sabe quanto ele vai ganhar, ele sabe quanto ele vai gastar, ele sabe como ele vai se prospectar, e aí ele toca a vida dele. Só para você ter ideia de como isso funciona no mundo inteiro, eu recebi ontem um e-mail de uma empresa de Taiwan, para eu ir trabalhar lá. Eu ir trabalhar lá, fazer um contrato com ele de dois anos. Eu não tenho interesse de ir para lá, tá? Não tenho nenhum interesse de ir para lá. Mas a empresa me achou pelo meu LinkedIn e me contratou para fazer, me contatou, perdão, não me contratou, me contatou para eu ir fazer um trabalho lá para eles num período de dois anos. Eu não tenho interesse de sair de onde eu estou e nem mudar a estrutura que eu tenho. Eu agradeci, ponto. Mas esses profissionais que têm aí uma certa bagagem, eles acham, se eles quiserem sair de país e realmente forem atrás disso, eles vão achar uma estrutura, com certeza, muito sólida, muito bacana e sem passar susto. Fica a dica. Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos.